Por que? Por que? Por que? O que? Dois, dois, dois. E ois, dois, dois. E ois! E ois! Tô full de vídeo Tipo, aparece-me o teu nome Mas não acerta E era boas pessoal Espero que tenham gostado deste vídeo Façam like Subscrevam o canal Metam like também no nosso Facebook E fiquem atentos para mais vídeos Ó pessoal, até à próxima